VAMOS VERGULAR NA POESINHA, POR VOU HÁ UM PORQUE DAS ROSAS EXALAREM SEU AROMA HÁ UM PORQUE DOS VIOS CORREREI EM SEUS LEITOS HÁ UM PORQUE DOS MARES POSSUÍREM TÃO FORTES ONDAS HÁ UM PORQUE DOS PEIXES EXISTIREM NAS PROFUNDEZAS DO MAR HÁ UM PORQUE DOS SABIA CANTAR BELOS LOUVORES HÁ UM PORQUE DÁGUIA ALÇAR TÃO ALTO VOO HÁ UM PORQUE DOS SABIA CANTAR BELOS 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 HÁ UM PORQUE DOS SABIA CANTAR BELOS